Vamos equipe, isso aí galera, mais uma análise de vídeo então, vamos dar sequência O trabalho tá indo bem, a galera colaborando, todo mundo participando, vindo treinar Tá aí o BB, uma das primeiras aparições ali no meio da equipe, ele agora oficialmente Do Cades, né, até já tinha falado isso, umas fotos aí que eu sempre faço assim do ambiente Olha, Isa, ali passou a Tati com o BB, agora o BB com o Blackão, Lelê, lá no esquema Da saída dela, e aí tá o treino galera, todo mundo entrando ali por baixo do pico, Marcelinha Um pouquinho atrasada, chegando É isso aí, ó, corridinha pra aquecer e já tem a primeira onda, bacana, né, vem a Nath Nath pegando ondas em tamanho, bem bacana Nath Já tá entrando nas análises de vídeo aqui da equipe, né, a gente já pode assinar lá Aqui esse dedão aqui, muito em cima da longarina, que dificulta o controle dessa borda interna Vem falando isso aí bastante com todos os alunos, pra prestarem atenção exatamente Onde os pés estão, onde a base está, pra poder juntar esses, todos esses, ao mesmo tempo Tudo isso ao mesmo tempo, né, todos esses posicionamentos Pra que isso gere um volante melhor, né, quem tiver mais encaixado com a prancha Vai ter mais chance de dirigir Senão, vai só dropar, vai ter mais dificuldade Na hora do controle, realmente, ó Ó o corpo indo pra trás, tá vendo? E era uma direita boa Só foi bacana ali o dropão, mas Fizou errado, acabou pagando caro por isso O Bruninho esse dia insistiu muito no ensaio Uma área bem gorda A macumba, especialmente, ela exige uma Uma, eu posso dizer assim Um posicionamento, uma capacidade de enxergar onde é que a onda tá mais gorda Onde é que a onda tá mais buraco Tem gente que acha que a onda não funciona bem Mas quem vê o Gustavo Fernandes, o Jano Belo O próprio Bibi Vários surfistas ali da religião surfando essa onda Vão falar, pô, essa onda é muito boa O cara tá quebrando, sem matar uma barata Então a onda tem muito power Tem que saber usar, ó Tá aí o Bruno Salve me aprendendo a manobrar a parte alta da onda Mandou bem Buscando as conexões Só acho que ficou muito nesse bolsão de água Que é o que eu quis dizer Foi um posicionamento ruim Em relação a isso, ó Deixa eu passar uma boa Uma das primeiras também da Ada Se não me engano foi o primeiro treino, ó Já começou fazendo um arco longo Lá no alto da onda Mas também um pouco posicionada na parte gorda Primeiro treino da Marcelinha Depois de um tempão só pegando fechadeira, bomba E foi muito legal Gostei dessa virada Essa intencionalidade de ir pra direita Essa rasgada voltando pra espuma Bem legal Marcelinha, dá gosto de ver você evoluindo assim Sendo capaz de manobrar Escolher pra onde tá indo Bacana, né? Pontos positivos Pontos negativos, ó Olha o pé onde é que ele entrou na prancha, olha A pintura mostra bem A pintura vem do bico até o meio Aqui fica fácil de ver a longarina O pé tá totalmente do lado de lá Da prancha Isso aí pra controlar essa borda aqui Fica bem mais difícil, tá bom? Mais atenção Mas olha, parece que deu uma ajustada no pé Visivelmente aqui o pé já tá em outra posição Foi o que possibilitou o controle da prancha Bacana E aquele velho toquezinho do quadril Tá? Que eu sempre falo Gosto de registrar no vídeo também O quadril realmente tá muito pra trás Isso aqui dificulta, né? Você pode ver a quantidade de quadril pra trás E acaba que você é obrigada A botar um pouco mais de tronco pra frente também Pra compensar isso Aí fica uma postura desequilibrada Vamos ajeitar isso aí com o tempo, né? Estamos trabalhando nisso há um tempão já Naná já foi descobrindo melhor Onde é que estavam as ondas Eu acho que esse número de treinos que a Naná andou fazendo Na Praia da Macumba ajudou muito nisso Bonita a onda da Nath Onda com bom tamanho De novo pisou muito pro backside, né? A gente vê aqui uma pisada cruzada Quando na verdade ela poderia estar alinhada Deixa eu melhorar essa alinhada aqui Que não ficou tão bonito, né? Alinhada mais ou menos assim Ao invés de estar cruzada assim Tá legal? Pra ter mais controle da prancha Mas foi legal a atitude, partir pra cima E a evolução vem aos poucos mesmo E pra vocês eu digo, surfem mais Você e a Isa estão surfando um pouco Ó, bela onda da Ada O bico sobrando um pouquinho da prancha Lutando ali pela conexão O que eu quero dizer com o biquinho sobrando um pouco na prancha É que parece que a base está pequena Ó, ó O bico é uma base super equilibrada E o que é capaz de fazer, ó Olha lá Onda do Leandro Backside Demasiado peso sobre o pé da frente e a prancha Olha como está agachado Um exagero de agachamento Não deve acontecer Tamanho o agachamento E a base junta demais Provavelmente por isso que obrigou você a se agachar mais Entendeu, Leandro? Então vamos ajeitar a base Eu falei na outra análise de vídeo também Aterior a essa Sei que a gente não limpa as coisas de uma hora pra outra A gente vai arrumando Daí a Naná Usou um pouquinho da cara de pau ali Deu uma rabiada Mas deu um rasgadão que eu fiquei amarradão Já mostrei pra ela E Tô comentando direto sobre essa manobra aqui Que é uma melhora Na hora ela não percebeu tanto o quanto foi boa Mas ela conseguiu ir numa parte bem alta da onda Inverter bem a prancha O olhar Uma coisa que me chama muita atenção O olhar no ponto futuro já Interessante Já cruzando sobre a prancha O olhar Isso aí conta muito Significa que ela Tá no controle da situação A ponto de já estar prestando atenção no futuro Já tinha percebido aquele outro camarada ali De longboard, provavelmente Até bom não ter manobrado Isso aí Se ela dar a manobra sem olhar Não ia adiantar nada O doutor acabou esperando demais pra dropar Eu gostei do fato de já ter remado na diagonal Pra entrar Foi uma entrada correta pra macumba Mas esse ponto aí Era o ponto de transição Deixa eu passar um pouquinho Aí a prancha já embala muito Nosso corpo passa a pesar uma tonelada Tem que subir na raça E já complicou um pouco Certo? A onda passou Bruninho começou a achar algumas ondas ali Mas ainda muito na parte gorda do mar Ondas sem conexão Bastante difícil A gente veio bem nessa onda Bastante tempo em pé na prancha E de novo teve dificuldade na manobra Porque a base tá muito adiantada E um pouco cruzada Como a gente já havia dito Então olha aqui Ela tá botando o máximo que ela pode De pressão nos dedos Só que os dedos não causam muita pressão Na borda Por quê? Porque tá muito centralizado Esse dedão aí Aí o corpo vai A prancha não Nada Fiz um bom drop lá de trás Eu acho que dava pra ter explorado Aquele inside alinhado Eu sei que parecia que ia fechar Mas Belo drop da Isa Só que não conseguiu Dominar a visão do backside O tempo todo Olhando pro lado de lá Quando na verdade A onda era muito mais direita Aqui atrás a Tati Que também tava no training A Tati sim conseguiu ainda Olhar um pouco pra trás Visar a direita E até direcionar bem A prancha pra direita Lelê buscou bem essa onda Subiu a tempo Tenho reclamado da velocidade Da remada Explosão da Lelê Realmente quero mais Fez uma boa entrada nessa onda Estabilizou Olha O que eu tinha comentado Com ela Nesse dia Que eu gostei Desse braço aqui Não ter ficado pra trás O número de vezes Que ele costumava ficar Isso aí é bastante positivo Olha como facilita a curva Só em cima É que faltou Mais sagacidade Pra começar logo A curva de volta A onda da macumba Lelê já não é a melhor amiga Da onda da macumba Olhou Aqui Já tinha que ter puxado Aqui já era momento De estar De volta Pra O pico já tinha que estar Apontado pra lá Nossa A seta foi das piores Que eu já fiz Melhorou um pouquinho É isso aí Então Quanto antes Fizer essa virada Mais encaixada Vai estar o surf Aqui a gente pode ver A Tati tentando Fazer uma manobra difícil Que é ficar com a base Super junta No meio da prancha Resultou Em uma queda Eu vi Levando a onda Até a beira Também Pra dar aquela assistência Na volta Chegou minha aluna Lúcia Bem mais tarde Lúcia Ficou registrado O Leandro Se enrolou Na base Ali de novo Olha aqui A entrada Da Marcelinha Ah Teve uma ajudinha Ali do Black Ou talvez Não tenha tocado Não tenho certeza Dropão Já apontou Pro lado de cá Acho que se assustou Com a menina Que estava na onda Também Mas tinha bastante Caminho ali ainda Podia ficar mais Nessa virada Olha De novo O problema Do dedão No meio da prancha Na longarina Se o dedão Está na longarina É porque ele não Está atuando aqui Como deveria Essa curva aqui Era uma curva Em alta velocidade Depois de um drop Bom Uma onda de meio metrão Se fizer Se pisar certo Vai dar certo Se pisar errado Vai dar errado A Tati já cansada Achei que algumas pessoas Tem que se preocupar mais Com o condicionamento físico Olha o caso do doutor Que agora está pegando Várias ondas Mas no começo Dos treinos Ele teve bastante dificuldade Entrou para um funcional Começou a malhar E a coisa vai Melhorando Está com uma abraçada Bastante forte Subiu muito de lado Você vê que está de frente Para a câmera Esse braço aqui Muito para trás Está no posicionamento Não está legal Buscou a parte alta Da onda Isso foi Uma coisa positiva Mas ali a onda Já estava morrendo Não tinha muito o que fazer A gente ainda está precisando Muito de ajuda O que me mostra Que a minha previsão De dois anos Para essa prancha Ficar realmente boa Para você Vai se confirmando Cada mês que passa Então essa é aquela Beliscadinha Que eu sei que vocês gostam Quando eu falo Ficam me odiando Porém está aí Explícito ainda Está precisando de ajuda Para entrar na onda Quando entra Legal Está gostoso De surfar com a prancha A prancha está funcionando Mas está tendo dificuldade De pisar no lugar certo Tudo que uma prancha Menor dificulta Marcelinha ganhou Uma ajudinha ali Mas a onda não era boa Ada fez um drop Ali em dois tempos Ela droppou pequeno E depois ajeitou a base Essa aí é uma coisa Que temos que nos policiar Pum Beleza Ainda bem que ela teve a consciência Que conseguiu corrigir Mas é um tempo perdido Enquanto antes Encaixar a base correta Melhor Gostei dessa atitude Da Naná Onde era bem ruim Mas já droppou E com a velocidade Da remada Já botou numa borda só A prancha Para subir um pouquinho Inverteu a borda Inverteu bem Pé bem trabalhado Postura boa De tronco De tudo Borda interna na água E o cutback sendo executado Essa vaca aí Que eu achei engraçada Num camarada Eu quis deixar Isso aí Leandro de novo Base fechada Para depois ajeitar Aí dá tudo errado Esse aí Foi o verdadeiro Desculpa a brincadeira Mas não tem como evitar Sabe que eu Esse é o pé de alface É o jeito de pisar Pisou mole Pé de couve Pé de alface Foi estranho É assim Leandrão Vamos acertar isso aí Marcelinha deu um gás ali Perdeu uma direita bonita Mas tinha um sujeito na frente Às vezes é O mal que vem para o bem Aqui as meninas disputando onda Primeira onda da lua ali Já estava afim de surfar Naná não alivia E lá vem a lua Um belo drop Sozinha Com a sua panchinha 5.8 O Merck aí De 27 litros Até usei essa pancha De panchinha legal Gostei da remada Agora vamos analisar a base Me parece um pouco pequena Agora a gente pode ver bem Já fizemos essa análise pessoalmente Mas vamos registrar aqui Olha o quanto tem de pancha para trás E o quanto tem de pancha para frente Isso aqui é uma base equilibrada? Não é uma base equilibrada Assim como o drop não foi equilibrado Mas é isso aí Eu gostei da raça De ter tentado pegar Fui ajustando Contornou uma pessoa Que isso é difícil Muitas vezes você perde a onda E se sustentou bem na espuma Não teve muita dificuldade Para se sustentar Isso mostra uma base sólida Isso é bacana Mas o quanto antes Você subisse na face da onda Com o controle Pudesse vir aqui para cima Ia ser muito melhor para o surf A gente poderia fazer uma linha E assim por diante Sempre visualizar essa linha Como eu quero surfar Onde eu quero percorrer essa onda Eu quero ser lenta Ou eu quero ser rápida E tudo isso tem que ser respondido Pela movimentação do corpo e da pancha É a leitura O Rafael pegando a onda lá de fora Meio gorda Um pouco desequilibrado Essa é aquela Tipo da vaca Que eu não gosto Quando as meninas Porque a maioria das vezes São as meninas que fazem Eu não curto Coloca o joelho na prancha A prancha vai para frente Voa Se for um dia de terral Ela volta Bate na pessoa Ou a pessoa Acaba voltando No repúgio E cai embolada com a prancha Realmente Isso aí não pode ocorrer Minha sugestão É a prancha para o lado De preferência Do lado que não tem ninguém E você para o outro Naná pegou mais uma esquerdinha Que reformava Lá do outro lado Deu uma rasgada Cutback Melhor dizendo Vale a pena ressaltar aqui Que o cutback foi dado Foi bonito Mas foi dado muito Na parte baixa Da onda Se ela sobe mais Ela ia completar A manobra com mais velocidade E ia ser mais fácil Continuar Na linha certa Da onda Mas a onda Também estava engordando Não tinha muito A aproveitá-la Leandro acabou ficando Com a base Um pouco errada Ali De novo Não deu certo Boa esquerda Da rada Ali eu percebi já São poucos treinos Que a gente está fazendo Até agora Mas eu percebi Já que tem bastante habilidade Várias coisas Que podem ser trabalhadas Para melhorar Lele Achou uma direitinha Abrindo Na macumba Aí já tem Esses nossos probleminhos Que tem acontecido E esse probleminho Que tem acontecido Dois fatores Gravíssimos Para quê? A cavada sai Mas e a puxada de volta Olha lá O que acontece com ela E a onda continuou Essa onda aqui É bem legal Para ilustrar O que está acontecendo Aqui a base Parece que está Até legal Legal que ele Reequilibra Esse braço Esse braço Que entrou No começo Fica para trás Olha Ficou para trás Ela conseguiu Agora A partir de agora Ajeitou o braço Jogou para frente Na hora de manobrar Faltou uma extensão Maior Do pé de trás O calcanhar Aqui Quase saiu Da cancha Aqui Então Faltou realmente Fazer a curva De volta Essa onda Ela reformou E deu boas condições E essa curva Tem que ser feita Um pouco antes Como eu falei Em outra análise Não pode sair Da onda Para querer Puxar de volta Uma ajudinha Para a Marcelinha Que acabou levantando Várias vezes O bico da prancha No momento Que era Para botar peso No pé da frente É um momento De drop ainda Ainda está no drop Depois desequilibrado Olha esse bico Como está alto E agora Agora foi Uma freada Totalmente Aí quando conseguiu Lembrar De botar peso Não foi Não foi a tempo Direitinho Um pouco gorda Ali do Do doctor Nath também Pegou o rabinho Dela Esboçou Um movimento Bem legal Do doctor Foi meio fraquinho Mas olha Visivelmente Cavando em pé Nath Aí fez a puxada A lógica existiu Você foi Na hora que tinha que ir Voltou Na hora que tinha Que voltar Mas o trabalho De perna Saiu invertido Na hora da cavada Você quis Se estender E depois Você ao invés De botar peso No pé da frente Deixar a prancha Correr Você acabou Levantando O bico Freando a prancha Andinha rápida Da Lelê Aí vem um bb de base Trocada Mostrando que é possível Reaprender Ele não é um surfista Que faz isso toda hora Ele não é um surfista Não tinha mais larguinha Do que as dele Do dia a dia Mais grossa Também Mais seis pés Vocês estão vendo Que ele está usando Os conceitos Que a gente usa De surf Apesar de estar Parecendo bem Um iniciante Eu filmei uma onda Do camarada Que deu um Leideque bonito Ali Mundinha da Ada E parece que está usando A base um pouquinho Curta ainda Eu vou Preferir olhar Mais vídeos Pra gente poder Discutir isso Juntos depois Aqui eu vi Uma chance legal De manobra Aqui ó Esse leap Da macumba Aqui ele é bem legal Porque daqui Pum Você se projeta Lá pra frente E já sai surfando Uma nova linha Então assim Uma coisa Quanto antes A pessoa Aprender a surfar Aquela parte Da onda Da manobra No leap Melhor Porque é macumba Você precisa aproveitar Todos os espacinhos Vamos pro Nussalber Dá uma olhadinha Pra trás Acabou desperdiçando Essa onda O camarada Não ia passar mesmo A onda estava de lado Mas é isso aí Melhor respeitar Uma última onda Aqui da Isa Que ela entrou sozinha Achei legal É isso que eu espero Dos meus alunos Alunos do Cades Que vocês possam Que vocês possam Realmente Conquistar As ondas Sozinhos Mesmo que você precise De uma prancha Que facilite esse processo E se surfar Passou da posição Passou da posição Deitada Pra posição de pé Cortou a onda Foi na parede Então foi Bem bacana Saideira ali Da Isa Bateria tinha acabado Que legal Ela trouxe o braço Ela trouxe o braço direitinho Forçou bem a rasgada Mas começou a puxar De volta à tarde Uma boa cavada Trabalhou esse braço Assim visivelmente Trazendo esse braço Por enquanto Na marra Enquanto não é automático Isso vai trazer resultados Muito bons Aqui houve um errinho Clássico Essa linha aqui Está muito paralela A essa linha do leap O que faz com que a manobra Fique difícil De você Aqui você faria Essa curva Com a borda interna E começaria a curva Com a borda externa Pra cá E a linha da Lele Acabou sendo Muito paralela Por mais que ela Bote força aqui E puxe a manobra A tendência É a manobra Não sair muito boa E a onda reformou Enfim é assim mesmo Macumba é difícil Demora um pouco Tem crowd Bruninho foi achar a onda Lá do outro lado Vacilou nessa entrada Entrou muito lento Não conseguiu chegar No tempo certo da onda Perdeu a melhor parte dela A entrada da onda É muito importante O Rafael tomou uma Um dropão aqui da Lu A Lu mostra sempre Uma atitude boa Macumbon funciona Pra ela Bem visível A onda fechou Não facilitou Tanto trabalho O Rafael deu sorte ali O peixe não bateu O Bruninho pegou Mais uma Mais isolada Finalzinho já De treino Aquela onda da Ada Mais visivelmente Visivelmente Pisando na borda Olha esse momento Uma base bonita Mas olha aqui Quanto tem de prancha Pra cá Quanto tem de prancha Pra cá E olha o pezinho lá Boa postura Boa postura Boa olhar Mas a base Desalinhada Era pra estar alinhada Aqui Mesmo assim Partiu pra agredir a espuma Achei legal A atitude agressiva Acho muito importante Isso Principalmente nas meninas Que a maioria Não tem uma postura Muito agressiva Fica sempre na defensiva E o surf feminino Ele fica mais bonito De todo surf Não é como um todo Quando existe agressividade Meio Os amiguinhos surfando juntinhos Que bonitinho O Bruninho pegando uma onda Fazendo uma boa leitura Cavando curto Pra abordar o cutback É um cutback inteiro Gostei muito dessa onda Porque a onda era fraca Ele se posicionou bem Ganhou velocidade Cortou a onda Já fez um cutback lá no alto E essa aí no caso Ela nem reformou muito Eu dei um cutback Ela foi morrendo Mas se uma onda dessa Engrena no inside Ele pode fazer um high score Começa com um cutback desse Quando entra já com velocidade Fica melhor Ele ia dando uma rabiada Nosso querido Rafael Faz parte Na equipe unida Jamais será vencida No frontside Também O bracinho esquerdo Ficou um pouco pra trás Aqui nesse momento Minha prancha entrou demais Na água A gente vê aqui O nível da água Na prancha Vou puxar esse Olha que interessante Até onde entrou Olha até onde tem água Nessa borda Quase até o bico Muito difícil sair dessa situação Sem realmente entrar de borda Como aconteceu Aí está o Yuri Não aliviou em nada Marcelinho O cavocão Era ruim Mais um minutinho da Lele Botou força demais Na hora que a prancha Ainda estava pegando o drive Ela não tinha pego o drive ainda Dá pra sentir isso na perna Nas pernas e na sola do pé A prancha ainda não tinha Embalado no drive Você forçou na hora errada E caiu Então é realmente Uma coisa assim De fazer força Na hora certa Aliviar na hora correta Flexionar Pra absorver Esse impacto Em alguns momentos Bruno tomando a rabiada Aí Bruno salga Quase tomou pranchada Também Bom momento Aqui da Ada Legal que ela já Tem a sagacidade De encurtar Essa cavada Olha Isso eu já percebi Ela encurtou a cavada Pra ter chance De manobrar Perto do leap Um pouco de leap que tinha Voltou Concluiu a manobra Na espuma Bacana Isso aí galera É o começo de um trabalho Aqui com alguns Continuidade com outros Vamos com tudo galera